Faltam poucos dias para as eleições e neste ano o novo sistema de acessibilidade vai ajudar pessoas com deficiência visual a votar com mais certeza e autonomia. Com o novo sistema de sintetização de voz da urna eletrônica vai ser possível ouvir o nome do candidato na hora da votação e conferir se o número está correto. Você está votando para vereador no candidato 96. Nas eleições anteriores apenas o número do candidato podia ser ouvido a partir do sinal sonoro. O sistema foi adaptado para atender pessoas como seu Edinaldo e Zosimeire que são deficientes visuais. Eu tenho certeza que as pessoas com deficiência visuais vão aprovar. Um cadeirante, um surdo, ele enxerga e nós como ficamos. Então agora está ótimo. As teclas também estarão identificadas em braile. Para que o sigilo do voto seja garantido, o Tribunal Eleitoral vai disponibilizar fones de ouvido. Mas o eleitor pode levar o seu próprio aparelho. No dia da eleição é preciso informar ao mesário sobre a necessidade do serviço. E as pessoas com deficiência podem ainda solicitar a presença de um acompanhante na cabine de votação. O eleitor com deficiência pode informar a sua necessidade ao presidente da mesa, que vai analisar a possibilidade de permitir ou não. Então o presidente da mesa é a autoridade máxima da sessão eleitoral e é ele que vai definir. A Associação Catarinense para a Integração do Cego e a Associação de Deficientes Físicos de Florianópolis comemoram a novidade. Vamos dar sensibilidade. A discussão foi muito grande. Há três anos, há dois anos, nós estamos discutindo isso. E essas eleições de 2020 vão ser maravilhosas. Basta agora ajustar a voz para mais humana e menos mecânica. Em todo o país serão 45 mil e 600 sessões com acessibilidade. Neste pleito, Santa Catarina terá 22 mil 948 eleitores com deficiência, o que representa cerca de 1% do eleitorado de todo o Estado. E desse total, pouco mais de 4 mil têm deficiência visual. É a segunda maior dificuldade relatada no cadastro eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral também orienta sobre o que fazer nos casos em que há limitação física ou mental que impossibilite a pessoa de votar. O eleitor que tem a impossibilidade do exercício ao voto ou que o exercício do voto seja extremamente oneroso, para que ele encaminhe para o cartório eleitoral o seu atestado, também pelo atendimento virtual ao eleitor no nosso site, para que o cartório eleitoral possa emitir uma certidão de limitação por tempo indeterminado. Legenda Adriana Zanotto